Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui está falando a Tia Angélica e agora nós vamos corrigir as atividades de ética da última aula, onde nós falamos sobre a convivência na família e sobre o idoso na família. Página 27, vamos lá. 1. Releia o texto e escreva abaixo com suas palavras o que é convivência. Lembra que tem que ser com as suas palavras. O que eu coloquei aí é só uma sugestão. É o relacionamento estabelecido entre pessoas que convivem diariamente. 2. Quais as comunidades que você pertence? Escreva abaixo. Coloquei as comunidades em que eu participo, que a Tia Angélica pertence. É só uma sugestão. Você tem que ver as que você pertence. Coloquei. A comunidade escolar, familiar e religiosa. 3. O texto cita muitas regras de convivência. Observe os desenhos e escreva no espaço indicado qual é a regra de convivência correspondente. As duas crianças aí, a amizade. A criança e o idoso, a paciência. E as crianças e a... pode ser uma professora, uma pessoa que está ali conversando com elas. A atenção. 4. Descubra algumas das responsabilidades da família para com a criança. Só decifre as palavras a seguir, colocando apenas a primeira letra de cada desenho. Vamos lá. Primeira letrinha de cada desenho. Eu tenho aí. Lata, abacaxi, zebra, elefante e rato. Ficou. L, A, Z, E, R. Lazer. Depois, amar, cuidar, respeitar, sustentar e educar. Bem facinho, né? Só prestar atenção. Página 29. 5. Normalmente, os membros de uma família realizam várias atividades. Podemos chamá-las de individuais ou coletivas. Vocês observam. Temos aí as duas imagens, né? Agora, complete. Atividades coletivas são realizadas em conjunto com a maioria dos membros da família. Atividades individuais são feitas por cada pessoa da família. Uma atividade coletiva, por exemplo, pode ser o cozinhar. A mamãe e o papai não precisam cozinhar sozinhos. Você pode ajudar. E atividade individual? Tomar banho, escovar os dentes. Você não precisa da sua família para essas coisas, né? Você pode fazer sozinho, afinal você já é bem grande. Cada família organiza suas atividades de maneira diferente. Escreva nos quadrinhos I para atividades individuais e C para as atividades coletivas. Escovar os dentes, I. Passear com a família, C. Tomar banho, I. Brincar no recreio, C. Lavar as mãos, I. Brincar de pega-pega, C. Sete, completando as frases abaixo, monte um quadro de avisos na sua casa sobre as regras de convivência. Você começa aqui e depois refaz para ser pregado em algum lugar da sua casa. É só falar com o adulto responsável. A mamãe, vovó, papai, titia. Quem for o adulto é irresponsável pela sua casa neste momento. Regras da boa convivência familiar. Número 1. Organizar seus pertences, materiais e objetos. Ouvir a todos. Economizar energia desligando a luz que não usa. Ajudar quem estiver precisando. Fazer silêncio para não incomodar quem está estudando. E as outras duas você pode fazer junto com a sua família. Vê aí o que vocês estão precisando assim. Que regrinha precisa ser implantada na sua casa. Coloquei duas sugestões. Economizar água e respeitar a todos. 8. Ordene as palavras de acordo com os numerais para descobrir as mensagens. Na letra A ficou assim. Toda criança precisa receber amor e compreensão. Letra B. Os pais devem cuidar das crianças com afeto e dar-lhes segurança. Letra C. Toda criança tem direito a receber educação primária gratuita. Agora vamos lá para a página 33. Pinte o sentimento que o idoso tem quando ele é bem tratado. Alegria, paz, amor e gratidão. Só pintar esses coraçõezinhos que a Tia Angélica pintou de azul. Dois. Como o idoso deve ser tratado? Acha as seis palavras que respondem a esta pergunta no Caça Palavras. Temos aí. Em pé. Dignidade, carinho, deitado, conforto, atenção, respeito e paciência. Três. As palavras encontradas que respondem como o idoso deve ser tratado são... Aí é só você escrever de novo, tá? Dignidade, atenção, conforto, paciência, respeito e carinho. Todo carinho do mundo. Quatro. Acompanhe a leitura feita pelo seu professor, Tia Angélica. O velho seu neto. Era uma vez um velho, muito velho, quase cego e surdo. Com os joelhos tremendo. Quando sentava à mesa para comer, mal conseguia segurar a colher. Derramava sopa na toalha. E quando afinal acertava a boca, deixava sempre cair um bocado pelos cantos. O filho e a nora dele achavam que era porcaria e ficavam com nojo. Finalmente acabaram fazendo o velho se sentar num canto atrás do fogão. Levavam comida para ele numa tigela de barro. E o que era pior, nem lhe davam o bastante. O velho olhava para a mesa com os olhos compridos, muitas vezes cheios de lágrimas. Um dia, suas mãos tremeram tanto que ele deixou a tigela cair no chão e ela se quebrou. A mulher ralhou com ele, que não disse nada, só suspirou. Depois ela comprou uma gamela de madeira bem baratinha. E era ali que ele tinha que comer. Um dia, quando estavam todos sentados na cozinha, o neto do velho, que era um menino de quatro anos, estava brincando com os pedaços de pau. O que você está fazendo? Perguntou o pai. O menino respondeu. Estou fazendo um coxo para papai e mamãe poderem comer quando eu crescer. O marido e a mulher se olharam durante algum tempo e caíram no choro. Depois disso, trouxeram o avô de volta para a mesa. Desde então, passaram a comer todos juntos. E mesmo quando o velho derramava alguma coisa, ninguém dizia nada. Pessoal, aí no texto tem a palavra coxo. Coxo é o nome da onde fica a comida do porco. Vamos lá. Para você, qual mensagem essa história transmite? Represente-a por meio de um desenho. Nessa tia Angélica não colocou uma sugestão de desenho, porque ela pode atingir sentimentos diferentes em cada pessoa. Mas vamos pensar. Você ia gostar de que colocassem você atrás de um fogão para comer, numa vasilha como se fosse de um bicho, sem sua família por perto? Desenha aí. O que você acha que essa história está te transmitindo? Cinco. Observe as imagens e diga o que está errado e por quê. Na primeira imagem, o que está errado? O idoso tem preferência na fila, pessoal. O idoso não tem que ser o último. Olha só. Ele está lá no finalzinho. Isso está errado. E na outra imagem? O lugar onde está reservado para os idosos e não para os mais jovens. Aquele local no ônibus, no trem, que geralmente tem uma cor diferente. Geralmente é amarelo. Ele é reservado para idosos, gestantes, deficientes. Ok. Se você não sabia, agora sabemos. E o número seis. Vamos pintar. E fica aí o recadinho para vocês. Como é bom se sentir querido e amado, não é? Converse com os idosos. Ouça os conselhos deles. Faça um carinho neles. Obedeça com respeito. Você será uma pessoa abençoada por Deus. Um beijo, pessoal. Que saudade. Até a próxima.